No Parque Memorial da Paz, flores para homenagear as vítimas do ataque à bomba sobre Hiroshima, em 1945. Líderes dos países convidados e de organismos internacionais visitaram a praça, que abriga mais de 60 monumentos que lembram os mortos e falam de paz. Paz, que foi também tema da última sessão do G7 com países convidados. A mesa, um convidado particularmente interessado, Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, em guerra desde fevereiro do ano passado contra a Rússia. A sessão foi a portas fechadas. No discurso, o presidente Lula pediu que a guerra entre Rússia e Ucrânia seja discutida na ONU. Segundo ele, o espaço adequado para tratar do assunto. O presidente afirmou que o mundo vive o risco de uma guerra nuclear e que os mecanismos de prevenção não estão funcionando. Lula lembrou que há conflitos em outras partes do planeta, como entre israelenses e palestinos, que não ganham a mesma atenção da comunidade internacional. E pediu a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Além das atividades do G7, o presidente recebeu o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. Lula falou em dobrar as relações comerciais com o Canadá, que ultrapassam os 10 bilhões de dólares. Outra prioridade são as questões envolvendo as mudanças climáticas. Nós temos uma relação comercial de praticamente 10 bilhões e meio de dólares. Nós achamos que o Brasil tem condições de, um com o Canadá, dobrar essa relação comercial. Ao mesmo tempo, interessa ao Brasil conversar com o Canadá a questão do clima. O que é a questão do clima é uma questão que mexe com o mundo inteiro. Tem muita gente falando e pouca gente fazendo o que tem que ser feito, porque, ou seja, os acordos muitas vezes não são cumpridos. E essas conversas aqui vão permitir que a gente vá criando uma corrente de pensamento que possa, numa próxima COP, ter uma decisão que as pessoas escutam. É preciso que a gente assuma a responsabilidade e que a questão do clima não espera a vontade política nossa. O presidente Lula recebeu também o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. A Índia, parceira do Brasil no grupo do BRICS, alcançou recentemente a marca de maior população do mundo. Lula ainda teve reuniões com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, o primeiro-ministro do Vietnã, Pan Mishin, e o presidente da União das Comores, Azalea Salmani. Lula encerrou o dia reunido com empresários japoneses.